Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui pra você que tá estrando essa barba maravilhosa e não está entendendo o que está acontecendo por aqui Dá uma olhadinha no card em um dos últimos vídeos do canal que você vai entender porque eu estou com esta barba muito louca E para você que já acompanha Clash4Elec no canal, você viu que eu juntei alguns dos melhores baús grátis aí do jogo Falta apenas o baú super mágico que eu estou pensando se eu compro ou não desta oferta aqui E daí a gente praticamente vai abrir todos os baús do jogo Então vamos lá, sem mais enrolação, para quem não viu também eu ganhando o baú lendário e chegando a uns 4k Já assiste lá também, meu Deus do céu Meu Deus do céu, Berg, foi muito lindo, meu Deus do céu, Berg Coisa mais linda Tá, aqui a gente não ia tirar nada de bom mesmo Vamos começar pelo baú gigante Provavelmente a gente vai tirar a nova carta do Clash Royale Vamos lá, partiu, Cavaleiro, Esqueletos e Mago Caralho, nem épica veio, mano Primeira vez que o baú gigante não veio uma carta épica Caramba Agora vamos abrir nosso baú épico Partiu abrir aqui nosso baú épico Barril de Goblins Balão Espelho Caraca, velho, não veio a carta nova Eu jurava que ia vir Que doideira Enfim, vamos lá Vamos agora abrir o baú mágico Nossa, mano, se eu tirar uma carta no baú mágico Meu Deus Meu Deus, bicho Ouro Canhão Cadê que mais? Goblin com dardo Mini P.E.K.K.A. Não vai vir lendária Desbloqueamos o executor E fechamos com gelo Show de bola Então conseguimos o nosso primeiro executor E a única lendária que falta pra mim É a carta Mago elétrico Mas antes de abrir o baúzinho elétrico Vamos comprar esta oferta aqui Que eu mudei de ideia Vamos comprar esta bagaça Beleza, galera Pagamento concluído E pra você que quer ganhar gemas também Não sabe como Já tem aí na descrição Um link pra você ganhar gemas Dois B.B.Dragão Dois Píncipe das Trevas Goblins Tesla Veneno Não vamos ganhar lendária Que bosta Nem pra vir executor, mano Meu Deus Caraca, não veio nada de boa Cara, nem veio Nem veio carta rara nessa bagaça, velho Caramba, que baúzinho louco, bicho Caramba, que baúzinho louco Agora vamos abrir o nosso baú lendário Vamos torcer Para vir a única carta que a gente não tem Mano, a gente não tem o mago elétrico As lendárias que eu queria Era o mago elétrico Que eu não tenho E as duas do meu deck Que é uma princesa Se a gente conseguir a princesa A gente já upa ela de nível Ou o mineiro Então partiu Vamos lá Vamos lá Vem moleque Vem moleque Dragão infernal Mano, meu Deus E lá se vai Um baú lendário Que você demora Cinco anos Para abrir Para vir Um dragão infernal Ah, a gente tem o baú do Khan Também, mano Então vamos abrir o baú do Khan Aqui rapidão Também Ouro Cadê? Foguetão Zap Coletor de lixir Mega servo Lápide Nossa senhora, bicho Tô falando Mano do céu Essa foi a abertura de baú mais troll Do universo do Jesus Cristo Véi Bom galera Então a gente vai finalizar No vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Da abertura de baús Abrimos todos os baús Do Clash Royale Aí pra vocês Então é isso aí Não esquece de deixar seu like Se inscreva no canal Se você é novo E é isso aí Até o próximo vídeo Tamo junto Valeu Fui